O Superior Tribunal de Justiça negou o mandado de segurança a um ex-servidor da Polícia Federal que tentava ser reintegrado ao cargo. Ele é acusado de vender informações a Carlinhos Cachoeira. Os detalhes com o repórter Caio Baltazar. O agente foi demitido da Polícia Federal, acusado de ter recebido dinheiro da organização criminosa comandada por Carlinhos Cachoeira em 2011. Em troca, teria fornecido informações privilegiadas de operações feitas pela PF, além de ter usado o cargo do órgão para fins particulares. O ex-agente negou as acusações e afirmou que a demissão foi ilegal, uma vez que não teve acesso ao relatório do processo administrativo disciplinar. Ele pediu a suspensão da sentença porque não pôde se defender. O pedido foi negado pela primeira sessão do STJ. Para o ministro Mauro Campo e Belmarques, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que não há anulidade no PAD e considerou desnecessária a suspensão do processo devido à independência entre as esferas penal e administrativa, o que permitiu à administração pública punir o servidor sem ter que esperar o resultado de um processo penal. Legenda Adriana Zanotto